Estrada eu vou botar É pessoal, irmão Urso Nós estamos assistindo Que já está na hora de Um lindo horizonte Um céu azul O que mais eu poderia pedir Gente, eu vou assistir Irmão Urso Ai pessoal, que legal, nós estamos tão felizes E ainda já almoçou Feijoada daquele dia Feijoada daquele dia A Jane já foi no posto de saúde Tentar tomar uma vacina pra gripe Não deram pra ela, mas eu vou lá Gente, eles estão falando Que só estão dando vacina Pra pessoas que tem asma Que tomam corticoide Eu não tomo corticoide, mas Eu estou bem atacada, né Se eu for lá no médico, o médico vai acabar passando Eu vou lá, mas eu sei, eles aplicam Daí eles estão falando que não vão dar Eu tenho asma, eu tomo todo ano e esse ano diz que não vai dar Eu não vou tomar esse ano não Ela não toma porque ela tem problema Ela tomava quando sobrava, né mãe É, sobrava, mas aí o negócio não foi bom pra mim esse ano passado Eu não vou tomar esse ano não Me deu uma gripe que eu quase morri Não se viu tomar vacina e ficar gripada Então gente, eu vi as outras pessoas de outras cidades aí Que foi tomar vacina e que deu tudo certo E eu não entendi então Mas a Jane é acostumada a tomar, pessoal Ela se dá bem com a vacina Então eu vou lá, traz As mulheres aí, ó Um recado aí pra Silva Eu logo tô chegando aí Eu vou levar a Jane, vocês vão vacinar ela Porque esse ano Eles quer que ela consulta lá no hospital Que não pode tá indo No posto, né, Jane? No postão Quer que ela vá, ela não pode não Quem tem asma tem que consultar no posto da gripe Quem não tá doente Quem não tá doente Não pode tá indo no hospital e posto de saúde Pra pegar coronavírus Não pode Ou pegar gripe, né No hospital tem gripe Aí quem tem asma Que é problema respiratório Não consulta no posto de cima A Jane toma todo ano Puxa no computador Lá nós estamos chegando lá Mãe, para Eu nem tô querendo ir A minha mãe tá querendo Eu vou passar vergonha Mas você foi lá hoje Atrás cedo É sinal que você tá querendo tomar a vacina, não tá? Não, eu preciso Porque eu tô com asma Muito atacada Tô com medo Daí a asma Faz a imunidade da gente abaixar Quando a asma ataca Vou dar um recado pra senhora aqui Ó senhora Tô chegando aí Quando eu chegar Nem discutir com vocês Vocês já sabem Vou levar a gente pra vacinar Deixa eu explicar Deixa eu explicar, gente Quando a pessoa tem asma Ela tem Quando a asma ataca Ataca a imunidade Aí a pessoa fica com a imunidade baixa Daí ela pode pegar gripe Pode pegar tudo quanto é doença Entendeu? Pode dar até uma pneumonia Porque a asma baixa a imunidade Deixa eu falar um pouquinho E eu tô meio sem fôlego até Eu tô vendo Gente, a gente tem bronquite asmático Desde criança Ela tinha crise Que um dia ela quase morreu Ela tinha crise horrível Ela tem um bronquite terrível O pai dela tinha E ela também tem Então quando a época de frio Ela passa muito mal Que a gente tem bronquite asmático Desde criancinha Eu não sei como que pegou isso, né? Mãe, não pegou É genético Ah, é? Então, tá bom Eu só quero herdar as coisas boas, hein? Se alguém deixar um vaso de flor aí Uma coisa boa Eu herdo Mas negócio de doença Daí, gente Eu tô passando pra frente Eu tô preocupada em tomar vacina Eu só tô preocupada em tomar vacina Eu só tô preocupada em tomar vacina Porque a imunidade baixa Sai herança A asma faz a imunidade baixar Daí, se eu ficar com a imunidade baixa Herança ruim E se eu pegar gripe Ficar com a imunidade baixa Eu vou ter que ir no posto E lá no posto Eu posso pegar coronavírus Porque eu vi muita gente Que tava indo no posto de saúde Pra fazer tratamento do câncer Que pegou coronavírus E acabou até morrendo E também fazendo hemodiália Gente que tá fazendo hemodiália Você tem que ir no posto Aí pode pegar, entendeu? Meus amores Vamos fazer assim agora Então é isso que eu tô explicando Vamos herdar só coisa boa O que é ruim Não quero herança, não Só herança de problemas de passado Só herança da família de doença E tem também Só herança de maldição da família Sai todo mal Eu não te aceito Eu só quero coisa boa Vase de flor Uma coisa bonita Assim Agora coisa ruim Eu não quero mais de jeito nenhum Vai sair Agora, deixa eu te explicar Agora eu vou ficar Com a imunidade baixa Com asma Sem a vacina Eu vou pegar a gripe Você não vai ficar sem a vacina não Eu vou lá falar com as mulheres Aí eu vou pegar a gripe Aí eu vou pegar a gripe Vou ter que ir no hospital Daí se eu for no hospital Eu posso pegar coronavírus Vou ficar gravando lá o dia inteiro Lá de boa Então é isso que é complicado Aí se nós Vai o primeiro dia Não brincou Não vai o segundo Grava de novo Terceiro não é grave de novo Quarto não é grave de novo Aí eu posso Será que o povo vai assistir esse vídeo? Aí eles vão acabar falando assim Vamos brincar logo Essa mulher não dá sucesso Daí eu fico com medo Daí eu fico com medo Porque a imunidade Quando a pessoa tá com asma Abaixa A imunidade baixa Aí ela vai lá Mas por que que você Aí eu tô com a imunidade baixa E daí a mulher Eu fui lá consultar no posto Que não é dos gripados Posto normal, sabe? A mulher falou que eu tenho que Consultar no posto dos gripados Mas se eu for no posto dos gripados Eu vou pegar a gripe E vou quase morrer O pessoal já entendeu O jeito que você tá falando Com a vozinha Parece que Todo mundo sabe Que você tá com problema De bronquite Minha minha filha Vamos assistir o filme Credo mãe É, hoje a tua voz Tá rouca Por causa do Gente, eu tô sem fôlego Mesmo por causa da asma Quem tem asma só vem morrendo A gente só vive reclamando Nos vídeos, hein pessoal É porque ela tem bronquite Asmático E eu vou te falar É complicado, meus amores Um beijo de bom tia Passouzinha É que eu quis explicar Vamos assistir o irmão urso Tem dico pra vocês O irmão urso É que eu quis explicar bem Porque eu preciso da vacina Eu devia ter explicado Pra mulher do posto A Silva vai entender Ô Silva, um beijo no coração, hein Tô chegando aí Esse mês ou esse ano Esse ano eu não vou tomar Sabe por quê? É a enfermeira que tem que assinar Pra mim tomar Não Quando sobra É a Silva que aplica Ela tem a mão boa pra aplicar Tô falando pra ela Que logo tô chegando lá Mas eu não vou tomar esse ano não Silva, sabe por quê? Ano passado Passei o ano inteiro com gripe Falei, que isso? Olha que Jesus tem poder Vai matar outro Que essa vacina Não vou tomar vacina esse ano Mas a Jane é necessário Pra ir cá Vou dar a minha pra Jane A minha infeção de saco Eu vou lá encher todo ano Querendo vacina Eu vou deixar lá Pra você Tchau Dessa vez Eu acho que porque fizeram pouca Por causa do coronavírus Eu acho que saiu pouca vacina Mas nas outras cidades O pessoal tá tomando normal Que pouca É a vida É a situação O povo tá tomando normal É normal Tudo normal Ai, vou parar de falar Que eu já tô com falo de ar aqui Então fica quieto Vamos assistir o irmão urso Eu vou virar a câmera A Suelinha me deu recado Não sei lá Você assistiu Ela vai O povo fala Ai, pessoal Irmão urso Você é da Disney, né? Já O pé na estrada Eu vou botar Sob o sol Semeavam luz Na imensidão Como o brilho de um farol Na prazer Para os céus E todo louvor Eu não posso deixar de sorrir Nada é melhor do que amigos dever Ainda que demore a chegar Fiz uma máscara nova pra chá Ai, que linda É o motivo que a minha mãe faz tanta máscara É negócio pro cabelo É máscara Eu queria descobrir É? Eu quero descobrir, ué Tá com vontade de sair de casa É o quê? Eita Não tem vontade de sair Minha mãe deve ter quantas máscaras? Quantas máscaras você tem, mãe? Já fiz umas 10, mãe Tive umas 10, meu amor 10 máscaras? Tira que o povo não consegue te ouvir direito Fiz umas 10 máscaras já 10 máscaras Agora que o povo não tem cabelo Porque você pretende sair 10 vezes Com 10 máscaras diferentes? Não precisa ir lá As barras das roupas eu vou fazendo Porque é pano novo A barra não disto A minha mãe tá querendo sair de casa Só pode Pra quem precisa de máscara Se não for pra sair de casa? Fiz uma pra Jane, hein, pessoal? E uma pra mim E eu já lavei Vou lavar a dela E ela falou assim que é um... Eu falei que ia fazer uma pra ela Não deu importância Eu peguei e catei de volta Eu vou guardar Ela não quis Aí quando eu terminei de fazer A minha lá e minha máscara Eu falei Tá aqui Eu quero Essa aqui vai uma costura no meio Meio arredondada assim, ó Parece uma redinha Pra segurar o narigão da Jane Esse é maior que o meu Pesquisa aí pra ver o seu nariz Não para de crescer Porque eu tô achando Que o meu nariz cresceu Quando ela é pequenininha O seu nariz pequenininho Olha, mãe Tem uma mão aqui Que dá pra tirar Meus amores Boa noite, minhas lindas Maravilhosas Deixa eu dar uma ajeitada Na situação Tava bem de boa Já querendo dormir Contente com a minha situação Chegou a Jane Pra alegrar Então, meus amores Aí chegou em casa A Jane Resolveu comer uma pizza, pessoal Pizza Sabe por quê, pessoal? Ela tá meio jururu Com bonquite Asmático Foi lá tomar injeção da gripe Não conseguiu Acho que ela pensou assim Eu vou aproveitar a vida Esse negócio de corona Aí eu vou comer E quando eu posso Certeza A promoção Ah, tem uma promoção lá, pessoal Compra uma e leve dois Aí vem o doce também A gente tá esperando Uma linda pizza doce Deliciosa E vai filmar pra vocês verem Diz que é gostoso, pessoal Isso que é saboroso Comprei Eu comi uma vez só Mas dessa uma A Jane comprou Acho que eu não comi ainda, não Pizza doce Então a minha mãe vai experimentar Pizza doce Vamos ver se ela vai gostar Meus amores Que delícia Tô aqui já esperando, ó Toda vontade E a dieta E a dieta que você disse que ia começar Então vai adiar um pouco, né? Boa noite, minhas lindas Um beijo de boa noite Um beijo no coração de vocês Mas vamos continuar ouvindo Você tá se entendendo Pai do céu, guarda vocês Com um maravilhoso amor Não esquece de escrever no canal Curtir, deixar seu like Fazer parte da nossa família Sueli Luz que brilha Desde agora, gente Já tô fazendo uma oração É? É, pra noite ficar maravilhosa Né, meus amores? Que gostoso Cadê? Tchau, tchau Me sentou aí Cortina bonita lá atrás, né, meus amores? Eu fiz um rolo na minha Aquele tempo Você lembra? Tinha que eu fiz rolo na cortina Eu gravei, né? Foi Tudo tá gravado Até o rolo da bicicleta Rolo da bicicleta Rolo de cortina Essa cortina eu fiz rolo numa de renda Gente, minha mãe tá fazendo Chamate Né, mãe? É, meus amores Fazendo chamate Lavando a louça Preparando para a chegada da pizza Tô até com o prato na mão Mãe Que gosta de comer Que eu gosto Tem que arrumar a mesa Pra gente colocar a pizza Pessoal Não repare A gente comer pizza sempre As coisas A Jane gosta é de comer, gente Sempre ela conta a coisa de comer Você fala pra ela comprar uma roupa nova Não, mas ela come bem A menina Ainda bem que é magrinha, né? Ela pode comer Mãe Eu acompanho ela Mas meio de ladinho Sei Bem de ladinho Lá entrando Sai fora Não, é porque Aos da promoção Eu tava com vontade De comer uma pizza doce Aproveitei a oportunidade Eu ia comprar em qualquer momento É, eu entendo você Aconteceu comigo Quando eu comprei o vestido É? Você aproveitou a oportunidade Da promoção? Tipo, uma oportunidade Eu entendo essa situação Uns gastam seu dinheiro Num jeito Outro de outro Essas oportunidades É boa, hein pessoal? Aportunidade Feliz Ai, tia linda do céu Tô rindo alto Tá assustando Então vamos fazer o chamate, Leão Já coloquei o chamate aqui Hoje vai ser nessa panela Aqui, ó Porque essa panela aqui Diz que dá sorte É Quem faz chá Numa panela grande assim Completa 100 mil inscritos Rapidinho É? É Quem inventou isso? Você agora? Eu abençoei ela Ah, não Ah O pessoal vai começar a fazer chá Numa panela desse tamanho assim, ó Vou completar um milhão Pra dar sorte Uns tem cueca da sorte Outros tem panela da sorte Nós tem Jesus, né gente? Ninguém tá com as brincadeiras aí Pessoal Vamos se animar, pessoal Vamos fazer festa Hoje é festa de novo, não? Não Essa é a maniqueira? Não, nós já fiz o 50K Mas nós fiz festa 3, 2 dias de carreado E hoje de novo Hoje é a ressaca, então, né? Como é que é o nome que fala? Quando a pessoa faz festa? Um after Eu não sei Só sei que eu tô gostando Tô gostando assim Bem animada, assim Vamos ir Vamos se alegrar Eu vou desligar Me deixando com vergonha Louvores Nós dançamos louvores Você tá me deixando com vergonha Chegou 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 Ei, pessoal Hein? Não vejo a hora de fazer 100.000K Pra nós fazer... 100K, mãe Não vejo a hora de fazer 100K Pra nós fazer 10 dias de festa Porque tem 5 dias que nós tá apertando Que legal, hein? Ô mãe Que gostoso E hoje tem um cheiro de chocolate Que gostoso Tá lá brava ainda Tem uma garrafa de chá Meu Deus, vamos comemorar Gostoso Tem que comer a salgada logo pra quente Doce ficar quentinha Que bonita Vou tirar foto Olha gente, que delícia Olha o copo Olha que delícia Com chá Brindar com chá Eita mãe, tá comemorando de novo Aqui gente, minha mãe tá servindo Ai que delícia Calabresa, gente, essa de calabresa Eu pedi calabresa Nossa, que azeitona grande Diferente, né Nós pedimos calabresa Tem que comemorar com chá Aqui gente, minha pizza Eu vou comer Delícia Maravilha Maravilha Vou pegar a ferramenta de trabalho Vamos ver o sabor Tá gostosa? Uhum Muito boa Eles fazem uma pizza muito boa, né Porque é gostosa a pizza deles, né Igual a nossa, né Delícia Gostoso Nós vimos essa senhorita aqui Comendo de garfo e faca Agora O que aconteceu? A pizza é uma orna mais assim Gente, escreve aí nos comentários Você também prefere comer pizza assim? Eu acho que na verdade A pizza já foi cortada Pra você comer assim Na minha opinião Gente, já foi metade Não é? Uhum Parece que ela foi feita Pra comer assim Não fica gostosa Eu não gosto de comer Com garfo e faca Quando a gente vai pra pizzaria É ruim por causa disso Por isso que é bom Comer delivery Comer em casa Uhum Não é? Eu amo a mãe A mãe comendo E eu filmando ela Os cachorros Tá aqui também, gente A gente dá as bordas pra eles Só Pra não fazer mal Gente, eu não quero comer muito Da salgada Porque eu quero comer A doce, gente Já mostrou, pessoal? Acho que eu mostrei, sim Olha Que delícia, gente Hummm Coloca aí nos comentários Se você gosta de pizza doce Tem gente que não gosta Eu gosto Agora a doce Não dá pra comer com a mão Aí tem que ser garfo e faca Mesmo Gente, em chá Aqui acho que tem um pouco De suco de limão Minha mãe tá bebendo com chá Ela gosta Bem quente Até Até a comida Ela come e toma café depois Você tá encoladinho Nossa, que delícia, gente Sério Valeu a pena Tá boa E a doce Eu pensei que era menor ainda Mas pena A pizza de lá é boa, né, Jane? Hummm Muito gostosa, né? Toma aí Pra não deixar Toma Bom 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 Gente, o Diceu também comeu Olha isso, gente Deixa eu ver Já vem cortado Tá cortado pelas grandes É, mas você quer o menorzinho Esse daqui, ó O menor Menorzinho Menorzinho é esse Mas eu vou tirar pra você Ah, tá Você gosta Adora Hum, que granulada Ai meu Deus do céu Tô emocionada Tô emocionada Oh, delícia Hummm Olha isso, gente Gostou? Ô, Diceu Vem buscar aqui Cadê eu levo aí? Vem cá Que delícia Tá gostando, mãe Da pizza doce? Toma Quase, não consigo não Nem eu não disse Ele pegou um pedaço do meu Pegou um pedaço lá Do dele Hummm Meus amores Tô comendo aqui, gente Acredito que a gente comprou pizza Por causa da pizza doce Tô feliz da vida aqui Quando você vai comer Numa pastelaria Mas é feito, não Na pastelaria lá de Marama Você tem que pedir Um pastel salgado e um doce Aí você come salgado Depois você come doce É assim que engorda É? Todo mundo vai lá E pede um salgado e um doce Aí não engorda? Não, aí que engorda, né É assim que engorda O que que foi? Eu gosto doce demais, ó O que aconteceu? Uh, deu falta de água Explica pro pessoal o que que foi Subiu a pressão Ela ficou fazendo uma cara assim, gente Assustadora E lambendo os dedos Olha, tá, tem doce Daí aqui, ó Na mão dela Tudo sujo de doce Olha ali É doce mesmo? É doce Daqui a pouco eu passo bosta de garimbo É doce, mãe Esse aqui é chocolate Pega uma bostinha de barato Mãe Vamos ver É doce Onde que faz um bolo Na tua casa, meus amores Tiver aquele bolo gostoso lá De chocolate, granulado É igual a mulher do duplex A velhinha Se caiu uma bosta de barato Aperta, você passa pra dentro Pensando que é granulado Ah, velhinha Isso é excremento de rato Não É uma passa É excremento de rato É uma passa Ela foi lá e comeu a passa É, meus amores Eu joguei água sanitária Antes de você O Dirceu tá assistindo um filme Ele veio aqui na cozinha Só pegou a pizza E voltou a assistir de novo É, gente Não comeu tudo isso sozinha, não Ó, gente Aqui Tô comendo ainda Que delícia, gente Eu gosto de pizza doce Sabe quando você termina de comer E você se sente totalmente arrependido? Eu só penso depois Só? É, eu não tô arrependida Ah, eu tô arrependida Arrependida de ter comido tanto Tô passando mal Parece que Sei lá Tem alguma coisa estranha em mim Eu tô tomando um pouco de remédio pro fígado Pegou um remédio pro fígado do fígado do meu irmão Mãe O povo vai falar que você tá errada Não pode ir comer, coiseira Meu remédio Será que eu te amo Vai me ajudar As momentos difíceis Eu me recuperar Vida, situação De extravagança Ai, mãe E o vinagre de maçã Acho que eu tô com sono A minha glicose Vou esperar um pouquinho pra tomar, né Vou esperar continuar essa sensação de prazer E que eu tô enxergando mais do que eu tava Tô assim, sabe, pessoal? Parece que eu regalei o zóio assim E tô enxergando mais Não sei porquê Por que depois a gente come Dessa sensação? O açúcar da energia Eu tô enxergando mais Agora não tô enxergando nada embaraçado Acho que eu consigo enfiar a água O açúcar da energia Ó, gente Nós não comemos tudo não A doce, ó Sobrou aqui Provavelmente a gente come amanhã É, o remédio tá aqui do meu lado Né, princesa? Ai, meu Deus do céu Que menino bonito Olha aí, gente Quem aguenta esse cachorro? Acabou o filme, Diceu Acabou? Você comeu? Tá satisfeito? Quer mais? Por nada Ai, gente A animação Parece que os cachorros comem o açúcar também Que meninas Que meninas Que meninas